Você tá sabendo da novidade? O INSS criou um 0800 exclusivo para a OAB e os previdenciaristas advogados. Isso significa que a partir do dia 1º de março, você que advoga na Seara Previdenciária, você vai ter mais um canal de acesso para poder estar aí movimentando seus processos, fazendo requerimentos, tirando dúvidas, né, conversando com a autarquia. Vai funcionar como uma espécie aí de 135, tá? Anota o número aí, ó, 0800 135 0135, nada mais óbvio. E por falar em 135, você acha que o 135, ele é útil para você? Ele te ajuda, te atrapalha? A última vez que você ligou para lá, conseguiu resolver a sua vida? Comenta aqui, eu quero saber. Tem serviços que são específicos pelo 135, por exemplo, como a solicitação de auxílio-acidente ou então o pedido de atualização do CNIS sem ser um requerimento de benefício, tá? Mas essa novidade aqui para os advogados previdenciaristas, ela tem algumas limitações, tá? Ele vai ser sim um 135 dedicado. Você vai poder fazer quantos requerimentos quiser, independente de serem para o mesmo CPF ou não, mas a ligação dura no máximo 30 minutos. Então você vai ter que ser sucinto ou vai ter que ligar mais de uma vez, porque cada atendimento vai durar ali no máximo 30 minutos. Como eu disse para você, os atendimentos devem começar, estão previstos para começar no dia 1º de março agora de 2021. Se você é um viajante do futuro e está aqui, diz aí, essa medida está dando certo? Está surtindo bons resultados? Eu estou aqui na torcida, eu espero que de fato seja um canal que ajude os colegas advogados, porque com as agências fechadas há muitas dúvidas, muitas coisas que o colega quer falar ali direto com o servidor e não tem mais esse contato, agora é tudo online, tudo digital. Comenta aqui também, você tem sentido assim, falta, você que é previdenciarista, tem sentido falta desse contato humano, de poder ir ali despachar direto com o servidor, como era lá atrás? Lá atrás já está ficando até antigo, lá em 2018, antes do INSS Digital. Então comenta aqui. Ah, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Estou preparando um conteúdo muito legal para você que é previdenciarista, que gosta da prática previdenciária, que atua profissionalmente e a gente tem sempre conteúdos muito relevantes. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder nossos conteúdos. Ontem mesmo, eu vou deixar aqui no link da descrição ou aqui no card, dá uma olhada aí, nós falamos sobre complementação dos valores a menor que o mínimo. Aquelas complementações que a pessoa recolheu com um valor inferior ao salário mínimo e não contam mais para nenhum efeito depois da reforma da Previdência. Se você está com algum caso desse, precisa fazer essa complementação, dá uma olhada aqui. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui, para que você possa assistir e dá uma conferida também aqui nos cards, tá? Ó, o que mais que a gente tem aqui de informação interessante com relação a esse 0800? Não inclui todos os benefícios ainda, tá? Então não será possível atuar junto a esse 0800, né? Com aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade urbana, benefícios assistenciais ao idoso e salário maternidade urbano. Esses vão poder ser requeridos normalmente pelo 135 de sempre, pelo meu INSS ou pelo INSS digital, que é o meu INSS dos advogados, só que aí você que não conhece nessa linguagem, tá? Para acessar o serviço tem que estar com a OAB regular, vai ter que apresentar o CPF e dois outros documentos pessoais lá, que na hora o acendimento desse novo 0800 está aí, te pedir, tá? Como eu já disse, não vai ter limite de requerimentos a serem feitos, mas você só tem 30 minutos para fazer esses requerimentos, senão a ligação vai cair. É como se fosse, nesse tempo de digital, né? É como se fosse uma chamada do Zoom, que cai quando não é pago, ele cai depois de 40 minutos. Aqui vai ser com 30 minutos no INSS. E aí, o que é que você acha dessa novidade? Gostou dessa informação? E você que não é advogado, não tem advogado, atua no Direito Previdenciário? O 135 está te ajudando? Tá? Como é que você está se virando? Comenta aqui, esse feedback, esse seu retorno é importante para que a gente possa fazer conteúdo, chamar atenção do INSS, né? Então, se você puder comentar aqui, comente. E se ainda não se inscreveu, gostou desse conteúdo, busque informações sobre o INSS, se inscreva, deixa o seu joinha, você está no seu canal de Direito Previdenciário, comigo, Salomão Boanerges, tá? Então, se inscreve, ativa as notificações e se quiser saber um pouquinho mais sobre nossos cursos, dê uma olhadinha nos links aqui na descrição. Então é isso, um grande abraço a todos, Deus abençoe e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.